Aqui é o Lucas, trazendo mais uma live pra vocês, né? Então, galera, eu tava pensando aqui pra onde que eu posto, porque eu não tava feio. Amanhã, né, o telefone vai pro concerto. Só vou pegar ele só dia 25, ou dia 29. E... Eu fui numa festinha lá, né, de Ana Pimenteiras. Então, galera, eu queria falar uma coisa aqui, né? Peraí. Ah! Os vídeos que vocês postaram lá no meu canal... Deve sair agora dia 29, né? Que... Não vai ter a live de Playstation 2, De Playstation 2 agora só dia 29. Beleza? Então... É... Não se esqueça de dar o like. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então... Falou é nóis. Lucas Vazano. Abraço da Lucas. Fiquem na paz. Até a próxima. Fui. Valeu. Eu sou Alice Mendes. Recordo. Até dia 29. Eu não lembro de você ter marcado ele de rir. Obrigado.